O workshop Fotografia de Casamento com Marco Costa Direção tem como objetivo falar sobre uma das coisas mais importantes na fotografia de casamento. Olha pra mim, pode virar o teu queijo. Isso, linda. Quebra o quadril de novo e soa assim. O nosso objetivo nesse workshop é transmitir alguns detalhes importantes na direção das pessoas. Quebra o quadril, coloca a sua mão na cintura e você relaxa a boca. Tá linda. Posso melhorar essa foto, acho que ela vai gostar mais se eu mexer. É valorizar o seu trabalho, você aprende a crescer como pessoa. É algo gratificante você poder fazer parte desse curso tão bom e de um profissional tamanho gabarito. É até suspeita estar falando, já depois de seis cursos, seguindo a carreira do Marco e da Carol. E eu falo que não é só um workshop, é um curso. Se não tem, ou seja, crítica, tá? Bom, deixa eu abrir o parênteses, né? Eu gostei muito do workshop, porque ele realmente mostra o que é, ele explica bastante, não esconde o segredo. Uma coisa legal, ajuda na postura, sobe levemente o ombro. O livro falava, você não gosta de levantar aqui? Eu falei, não, isso não é uma foto da noiva natural. Bom, o curso de direção tá sendo muito bom pra mim. É expansão de conhecimento. O curso do Marco, ele traz uma nova visão, uma nova realidade. Uma mudança na forma de fotografar. Super obrigada, Marco. Super obrigada, Carol. Vocês são um casal incrível. Eu costumo dizer que minha fotografia, ela tem um antes e um depois dos cursos do Marco. Muito obrigada mesmo. Vocês moram aqui no meu coração. Então, se você quer aprender a valorizar também o seu trabalho, esse curso também passa essa informação. Eu tô muito feliz em ter participado do workshop do Marco Costa. Abração, carinho, gratidão. Valeu, tamo junto. Valeu, Marco. Valeu, Carol. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.